assim papagaio é muito bom rapaziada me perdoe o barulheiro aqui que está tendo obra aqui em casa não aqui do lado se fosse ficar um barulho mais um rapaziada foi mais um rapaziada o intuito desse vídeo aqui mano que eu quero eu fiquei pensando em uma coisa eu quero ver se funciona preciso achar uma pistola de tratamento eita mais um rapaziada mais um experimento aqui ver se funciona rapaziada me perdoe meu último vídeo o áudio estava muito suado eu não sei como o áudio desse daqui meu microfone está com o maior contato rapaziada cheio rapaziada cheio cheio só preciso achar uma casa especifica baixo tem rapaziada não aqui não tem não caramba já sei em hangar em hangar tem essa casa rapaziada vou em hangar para fazer esse experimento tem tem sim é isso aqui é isso aqui bom a gama e aí e aí e aí Ah não funciona velho, eu esperava que se atirar a pistola aqui, conseguisse regenerar o sangue, sacanagem né, se podia voltar para o kill rapaziada, até que não, para o kill Vamos passar na croc rapaziada, piadinha, gente vivo, 4 kill Rapaziada, a primeira safe king Vai ficar difícil fazer um vídeo para vocês por que, rapaziada Já foi mais um, mais um, mais um, mais um para conta rapaziada, mais um para conta Fui mais um lá em cima, danji, panzapa danji Mais um tropa, mais um, tiro lá em cima Vou atras, vou atras, vou atras, vou atras, rapaziada Vou atras, quero o kill, quero mostrar o kill para vocês rapaziada A toa, ato é mil Mais um tropa Achei o foco da onde rolou as mortes aqui rapaziada O foco foi aqui mesmo rapaziada Tanto de Será que vem um vídeo fazendo buia rapaziada Será que vem um vídeo fazendo buia rapaziada Achei 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 Opa, mais uma rapaziada, mais uma. Posso ficar para destruir. Opa, capa, tropa, boa tropa. Eita. Fui assustando tropa, quantas quilos, quantas quilos. Primeira onda do dia, rapaziada. Primeira onda do dia, daqui a representada. Eita, tri... Viu, rapaziada? Tamo junto, rapaziada. Deixa aquele likezão para ajudar aí. Compartilha aí. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.